No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. A paz do Senhor a você, internauta. Hermenêutica fácil e descomplicada é uma das obras publicadas pelo entrevistado de hoje. Obra publicada pela CPAD. Ele é teólogo, bacharel e licenciado em Teologia, com especialização em hermenêutica. Também é pedagogo. É mestre e doutorando em Teologia pela PUC, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor Estrasbento. Muito obrigada, paz do Senhor para todos os internautas. O nosso foco de hoje é duplo, hermenêutica e exegese. Vamos ao foco! Pastor Estrasbento, qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Bom, para falar primeiro da diferença, tem que definir cada um inicialmente. Em primeiro lugar, a hermenêutica é um termo grego. Vem do termo grego, remenel, que significa naturalmente interpretação. Dentro do contexto da Bíblia, a palavra hermenêutica aparece com algumas acepções importantes. No contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, quando se fala a respeito dos dons espirituais, Paulo fala a respeito daquele que interpreta línguas, aquele que tem o dom de interpretar. A palavra ali é remenel, que é o substantivo interpretação. Então, no primeiro momento, no Novo Testamento, a palavra hermenêutica significa interpretação. Em Marcos 5,40, é usado a palavra metermenel, que é naquele caso quando Marcos vai explicar uma palavra em aramaico, quando Jesus fala talita com, e Marcos diz que quer dizer menina levanta-te. Nesse caso, a palavra metermenêutica significa tradução. Também tem o contexto de Lucas, capítulo 24, versículo 40, na qual diz a Bíblia que Jesus explicou aos discípulos tudo quanto a Escritura dizia a respeito dele. Essa palavra explicou, no original grego, a palavra de hermenêutica, que também significa, portanto, hermenêutica e explicação. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra hermenêutica aparece com o sentido de interpretar, traduzir e explicar. Dentro do conceito da teologia bíblica, a hermenêutica é a ciência bíblica da teologia exegética que ensina as técnicas e regras de interpretar a Escritura e a maneira de aplicá-las corretamente. Então, no primeiro momento, a hermenêutica se propõe a normatizar a interpretação. A normatização por meio de regras para que se faça uma interpretação confiável. Quando se fala da exegese, nós temos, portanto, um outro termo. Nós temos a preposição grega ex, que indica o movimento de dentro para fora, e o verbo hegeomai, que significa eu conduzo. Então, exegese, literalmente, significaria eu conduzo para fora. Dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra exegeses, ela quer dizer contar, narrar, descrever. Enquanto ciência, nós temos, portanto, uma distinção entre hermenêutica e exegese, na qual ambas se confundem atualmente. É que se ouve os teólogos, quer dizer, os estudantes em teologia costumam, de fato, confundir. Exato. E essa confusão não é sem razão. No primeiro momento, que hoje os manuais de exegese, eles acabam cumprindo aquela função que está presente na hermenêutica. E os manuais de hermenêutica acabam cumprindo uma função que é diretamente da exegese. E o que significa, portanto? De modo crítico, a hermenêutica ensina as técnicas de interpretar, ou as técnicas de interpretação, e a exegese seria o próprio comentário, ou a própria exposição da Sagrada Escritura. A hermenêutica é a técnica, e a exegese é o resultado do uso dessa técnica, que é o próprio comentário do texto. Este seria, na verdade, uma distinção em relação entre hermenêutica e exegese. Entretanto, hoje, principalmente quando consideramos a hermenêutica de Porrequer, é possível falar de uma hermenêutica como ciência geral da interpretação, da qual a exegese seria um campo subsidiado dessa grande hermenêutica geral. Aí, nesse caso, teríamos uma hermenêutica bíblica, que estaria ligada à própria exegese, e a essa hermenêutica ou exegese bíblica, ligado ao campo da hermenêutica geral, ou a hermenêutica filosófica, que cuidaria diretamente de discutir as teorias de interpretação, e não a normatização da interpretação. Bem, pastor Esdras, e qual a importância do conhecimento de figuras de linguagem para compreender, para se interpretar textos bíblicos? A figura de linguagem, ela é simplesmente fenomenal, porque ela foge ao sentido corrente, ao sentido lexical, aquele sentido que está no dicionário. Por isso, o meu sentido literal é chamado de sentido verbal, porque está relacionado ao significado da palavra. Palavra-verbo, então sentido verbal. Sentido verbal, ele é um sentido direto, ele é um sentido histórico, e ele não permite mais do que a interpretação ou o significado que a sua própria raiz traz. Então, é um sentido cálido, frio, como está no dicionário. No entanto, a linguagem, ela é dinâmica, e nesse processo da dinâmica da linguagem, entra justamente o conceito da figura de linguagem, que ela tem uma estética dentro da língua que embeleza a fala e o texto, mas que, ao mesmo tempo, também um sentido translado e também enigmático. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Eu tenho, portanto, o justo, e o que o autor quer falar sobre o justo está escondido na figura. Florescer como a palmeira e crescer como o cedro no Líbano. O objetivo do autor, na verdade, é, por meio dessa forma bela de falar a respeito do justo, trabalhar a nossa imaginação, trabalhar o nosso raciocínio. É como se ele estivesse brincando com a mente do leitor a respeito do significado daquilo que ele pretende dizer. Então, esse sentido, ele é um sentido muito vivo. O Paul Ricoeur chamava isso daí de sentido equívoco. Não equívoco no sentido que leva ao engano, mas no sentido da polimorfia dos sentidos que pode ter. Quando, por exemplo, Jesus diz assim, dizem a Herodes aquela raposa. O que é que Jesus quer dizer com o sentido de raposa? Então, ela aguça diretamente o pensamento, ela nos leva a considerar dentro do contexto qual o objetivo do autor com aquela figura e esse sentido ou significado ele não se esgota pela linguagem direta. Então, você tem sempre o que aprender, você sempre tem o que estudar. E ela mexe com a imaginação, é uma forma criativa e viva de se comunicar a palavra de uma forma que a maneira direta, lexical, não é capaz de suportar. Então, hoje, basicamente, entendendo que a Bíblia hebraica ela traz muitos semitismos ou hebraísmo, e boa parte desses hebraísmos estão relacionando ao contexto das figuras de linguagem, que na Bíblia sobejam. Na Bíblia você tem desde as figuras de linguagem mais comuns, como uma metáfora, até as figuras de retóricas mais complexas. Então, à medida que o intérprete se apropria dessas figuras de linguagem, ele aumenta a sua capacidade para compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, eu acho que as figuras de linguagem, as figuras de retóricas, são a coisa mais especial que tem nas escrituras. E a gente precisa ter uma familiaridade para entender isso. Imagina o texto de provérbio que diz assim, aquele que confia no Senhor engordará. Poxa, a pessoa diz assim, então, eu que sou magrinho, não confio no Senhor, tenho pouca fé. E quem está fazendo dieta, como é que fica? Exatamente, não confia no Senhor. Então, esse sentido, daquele que confia no Senhor engordará, a palavra que está relacionada, que é engordar, qual o sentido dela? Então, obviamente, quando você vai verificar pela figura de linguagem, a palavra gordura está relacionada a um aspecto concreto da língua hebraica que tem relação diretamente com a prosperidade, como a bênção de Isaac sobre Jacó. A tua habitação será nos lugares gordurosos da terra. O próprio salmista diz que a alma dele está alegre como de tutano e gordura, quer dizer, ela está festiva, alegre, uma vez que a gordura representa a prosperidade na cultura hebraica. Então, entender a Sagrada Escritura com esta linguagem metafórica, figurada, similar, ela é extraordinária e é uma necessidade do intérprete em conhecer essa linguagem. Pastor Esdras Bento está conosco, estamos falando sobre hermenêutica e exegese. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzias. Peça já o seu... 33 graus de decepção, a maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site, cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Hermenêutica e exegese é o foco do programa de hoje. Este é o seu Teologia em Foco. Pastor Esdras Bento continua conosco. Estamos falando sobre estes dois importantes temas que formam um foco só no nosso programa. Bem, pastor Esdras, a gente estava falando ainda há pouco questão de interpretação. Lógico que falar de hermenêutica e exegese é falar de interpretação. E por falar de interpretação por vias exclusivamente espirituais, enfim, por revelação, onde é que entra a hermenêutica? Ela seria aqui uma espécie de aferidora? A exegese e a hermenêutica seriam aferidoras de se essa revelação foi de fato inspirada? Vamos procurar entender aqui no primeiro momento. Como pentecostal, nós cremos que o Espírito Santo não apenas nos ilumina para a compreensão da Sagrada Escritura, como também ele nos revela também o sentido da Sagrada Escritura. Então nós temos uma diversidade de experiências espirituais que nos possibilita o conhecimento mediante a agência do Espírito, do sentido da própria Escritura. Eu lembro que numa ocasião eu não tinha os livros que hoje possuo e orando a Deus eu queria saber o sentido da expressão mente cauterizada. Eu era um jovem ainda inexperiente, não tinha dicionário, não tinha um livro, não tinha comentário, não tinha como recorrer ao sentido. E eu dobrei meu joelho e pedi, Espírito Santo, me ensina-me o que significa mente cauterizada. E antes de levantar, eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo que me dizia, mente cauterizada é quando a alma morta em delitos e pecados não atende os meus apelos em sua consciência. E eu comecei a ensinar e pregar exatamente aquela palavra que eu vi do próprio Espírito. Mais tarde, já possuindo algumas obras, eu entendi necessariamente que exatamente aquilo que o Espírito havia me dito correspondia necessariamente à interpretação correta do texto, já que a figura de cauterização estava relacionada a alguma coisa que é queimada e se perde, portanto, a sensibilidade. Então a interpretação que eu recebi naquela ocasião da parte do Espírito estava correta. Todavia, nós já tivemos outro tipo de experiência em que alunos meus jogaram textos assim na minha mesa e disseram, professor, essa veio quentinha do céu. A Bíblia me mostrou que está todo mundo batizando errado, porque o verdadeiro batismo não é o de águas. O verdadeiro batismo é a justificação, regeneração e a salvação. Eu perguntei a ele, no primeiro momento, você já viu quantas ocasiões a Bíblia fala sobre batismo? A Bíblia fala de batismo em João, a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de batismo com fogo, a Bíblia fala de batismo pelos mortos, de batismo no corpo de Cristo. E qual desses batismos você está se referindo? Ele simplesmente olhou para mim, eu logo vi que o irmão era da letra e não era do Espírito. Ele pegou e saiu fora. Considerou que o senhor desprezou a revelação. Exato, ele disse, você já sabe que o irmão era da letra, eu não ia entender a revelação. que eu disse para ele que aquilo que ele estava dizendo ser o batismo verdadeiro, era, na verdade, aspectos naturais da salvação, a justificação, regeneração e a santificação. Mas ele não entendeu. Então, o que significa dizer é o seguinte, eu como uma pessoa que tem escrito bastante dentro da área da hermenêutica e da exegese bíblica, eu posso garantir que o Espírito Santo nos revela. Mas boa parte do trabalho que nós temos feito é mais um trabalho árduo de perspiração do que exatamente de inspiração. Então, o Espírito Santo revela, eu concordo que revele. No entanto, o Espírito Santo não ficará todo o tempo fazendo aquilo que eu devo fazer. Então, eu tenho os comentários bíblicos, os dicionários bíblicos, e eu devo, portanto, recorrer com humildade, com orientação da parte de Deus, com o Espírito quebrantado diante do próprio Senhor, para ter da palavra de Deus a revelação necessária para a minha vida. Mas, no entanto, eu percebo pela minha prática como professor de hermenêutica, como professor de exegese, alguém que conhece fundamentalmente o grego, o hebraico, que é extremamente necessário o seu trabalho de pesquisa. O Espírito nos auxilia e nos ilumina, mas o trabalho da exegese é um trabalho nosso. Então, se fala, portanto, em hermenêutica de uma congenialidade com o Espírito Santo. No primeiro momento, ninguém vai desprezar que a comunhão com o Espírito Santo seja essencial para a vida do cristão. Mas, digamos, pela experiência, você já conheceu na vida pessoas que tiveram uma experimentação da graça muito mais profunda do que você, mas isso não garantiu a essa pessoa uma interpretação correta e confiável da Escritura. Quantas pessoas que você conhece que são extremamente espirituais, maravilhosamente piedosas e, no entanto, interpretam o texto da Sagrada Escritura de modo incorreto. Então, a questão da interpretação não está ligada diretamente à minha piedade. Lembrando, no entanto, que a piedade é extremamente necessária para a vida do cristão, mas não é o tanto quanto eu sou piedoso que determina a veracidade e eficácia da minha interpretação. Essa interpretação é uma técnica que se aprende. Mas, assim, nesse caso, a pessoa que é piedosa, zelosa, enfim, de oração, tem muita comunhão com Deus na indicação de que ela interprete adequadamente ou corretamente todos os textos bíblicos. Mas, o contrário, pessoa que estuda bastante hermenêutica e exegese, também a indicação de que ela, por meio de, terá acesso a esses sobrenaturais, por assim dizer? Eu vou citar um exemplo bem simples. O grande exegeta Moisés Silva, que escreveu, juntamente com Kaiser Jun, um livro de introdução à hermenêutica cristã. Moisés Silva esteve aqui no Brasil há algum tempo, e tem alguns textos dele na internet, onde ele fala de uma conferência que ele esteve, em que um amigo dele, antes dele pronunciar a sua palestra, falou, portanto, da necessidade de ser uma pessoa espiritual, piedosa e de oração para entender o que a Escritura dizia como intérprete. Depois, Moisés Silva veio reforçando a ideia, por exemplo, de que a espiritualidade é importante, a piedade é necessária, e o próprio Moisés Silva chega a dizer que nenhum cristão, em sã consciência, ia dispensar essas virtudes teologais para a vida. Mas, no entanto, a exegese vai dizer ele, por exemplo, em alguns círculos, presta atenção, em alguns círculos acadêmicos, onde não é cultivado essa espiritualidade, essa piedade, essas virtudes teologais, são discutidos, com base na exegese, no texto grego ou hebraico, o sentido da Sagrada Escritura, mesmo essas pessoas não sendo confessionais, eles conseguem chegar ao sentido da Escritura. Agora, uma coisa é o que a Bíblia diz, que você pode seguir pelo uso da gramática, pelo uso dos dicionários, pelo uso dos comentários, pelo uso do contexto, é o que a Bíblia diz. Agora, a questão do que a Bíblia diz deve se aliar também com a recepção do que ela diz. Então, às vezes, uma pessoa não tem fé no que a Bíblia diz, mas é capaz, de algum modo, de compreender o que ela diz. Então, no primeiro momento, é verdade mesmo que diz a Bíblia que o nosso adversário cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho na sua razão, na sua consciência. Isso é verdade, mas a gente não pode, de alguma forma, supervalorizar isso, achando que só uma pessoa piedosa é capaz de interpretar a Escritura. qualquer pessoa com recursos do conhecimento das línguas originais e que saiba utilizar os instrumentos da pesquisa, pode saber o que o texto significa e o que o texto quer dizer. Agora, se a pessoa crer naquilo que o texto diz ou não, é uma outra perspectiva. E se vai aplicar também. Exatamente. Se ele for receptivo, a verdade que ele está encontrando é muito bom. Agora, quando se olha sobre esse aspecto, a gente tem que tomar o cuidado, eu peço ao nosso internauta que tome bastante cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a piedade não é proveitosa. Estou querendo apenas afirmar que somente a piedade não garante uma interpretação correta da Escritura. Não é só o fato de eu ser um cristão espiritual espiritual que jejua, que ora muito, que eu sou, por isso mesmo, o intérprete infalível da Escritura. Não, eu tenho que... A hermenêutica e a exegese, elas são metodologias. Você tem que apreender essas ferramentas para chegar ao sentido correto do texto. Só para fechar, lembra que os fariseus, eles tinham toda a capacidade intelectual formada dentro do judaísmo. A multidão formada por camponeses e pobres não tinha uma capacidade intelectual de formação como os fariseus possuíam. E quando Jesus falava em parábola, o que Jesus disse? Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, e aqueles que têm olhos não vejam, vendo não vejam, e ouvidos ouçam e não entendam. Mas, no entanto, os pobres e camponeses compreendiam. Por que os pobres e camponeses compreendiam melhor do que os fariseus? A questão que se está no foco é que o reino de Deus era mais facilmente compreendido não tanto pela capacidade intelectual do indivíduo, mas pela recepção à mensagem de Jesus e a abertura da pessoa ao reino de Deus. Então, acaba que a recepção às palavras de Jesus, a aceitação do reino de Deus se torna, portanto, um lugar de sentido e um lugar de interpretação. O fariseu tem capacidade intelectual para entender, mas não entende porque ele está fechado à mensagem do reino. O pobre não tem e camponês não tinha toda intelectualidade e ferramentas e instrumentos para entender o que Jesus Cristo estava dizendo, mas entendia por causa da abertura à mensagem do reino. Então, dentro do conjunto do Novo Testamento, nós entendemos que a abertura à palavra de Jesus, à recepção do reino de Deus por meio da fé, é um lugar de sentido e de compreensão à Sagrada Escritura. Bem, internauta, você está vendo que a entrevista de hoje está rendendo bastante, né? Tem muito ainda que nós conversarmos com o pastor Esdras Bento, mas você vai ter um pouco mais dessa conversa após mais um intervalo. Já, já, estamos de volta. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da Igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Desde o início do tempo, o homem se fascinou sobre o fim do tempo. Talvez, mais misterioso para nós que a história de como este mundo veio para ser, é a história de como este mundo vai, um dia, cessar de ser. Mas, se a originação ou a terminação deste mundo ser um grande mistério para nós? de Bíblos. Olhe into the pages de Bíblos, e você vai descobrir como este mundo foi criado. Olhe further, e você vai também ver a glimpse de como este mundo será destruído. De um de Bíblos, de Bíblos, e asresso apocalipse de Bíblos, de Bíblos, a temas de Bíblos dos cidadãos e de lasce de Bíblos e de todas as e as państwo e all her inhabitants. E, aunque our beginnings fascinó us, é como tudo nos que solás nos 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 quito at �unha dicas . O que se eu disse que a história do final não é uma que deve ser feita? Na verdade, você pode realmente olhar para a grande antecipação para o final de este mundo que será um novo dia, um novo dia, um novo dia, e um novo dia. Então, o que é essa história? Como é que se liga? Trabalhendo a Bíblia para o último livro, a Bíblia de Revelação, e nós encontramos essa história em brilhante detalhe, played out through os lives de alguns personagens intrigantes castes em roles pivotal no end-times drama. Seus actions jumpam das páginas. Seus vozes cantam para nós do futuro. E suas vidas nos dão um pause, ainda esperam. Então, através de quem vive é a história do final do mundo? De volta com seu Teologia em Foco. E agora nós vamos saber a diferença entre exegese e exegese. Sim, você ouviu direito. Ei, exegese. Bem, pastor Esdras, exegese, exegese, apenas com o acréscimo de uma letra I, qual a diferença de uma para a outra e como identificar essa tal de exegese ao estudar e ao interpretar as Escrituras? Eu já falei que a palavra exegese vem da preposição grega ek. Só para ter uma ideia, a preposição ek é a mesma que está na palavra eclesia. O nosso internauta sabe que a eclesia é chamado para fora. Por que para fora? Kalel é o verbo, chamar, convocar, e ek, que é a preposição que fala do movimento de dentro para fora. Eurico Bergson dá uma definição muito linda do sentido de eclesia, igreja, quando ele diz que é chamado para fora do mundo, para o contexto da santidade de Deus na sua teologia sistemática. Então, o ek, que está presente em exegese, é o movimento de dentro para fora. E tem o sentido de que você está extraindo, de dentro do texto da Bíblia, o sentido pretendido pelo autor, no primeiro momento. A exegese, essa ex, é uma preposição grega também, que fala do movimento de fora para dentro. O que significa, portanto, na exegese e na hermenêutica tradicionais, que na exegese o intérprete leva para dentro do texto um sentido distinto daquele pretendido, ou pelo autor, ou pelo próprio texto. Então, no primeiro momento, a exegese é você extrair o sentido da escritura. A exegese é você jogar para dentro do texto da escritura um sentido diferente daquele que o autor e o próprio texto colocou. Mas é possível que a própria pessoa, por conta de suas experiências de vida, pegue essas experiências suas e interprete a partir, fosse o texto a partir do que ele entende como a sua própria experiência de vida? Exatamente isso? Exato, mas eu queria complicar um negócio aí. Porque é o seguinte, dentro da hermenêutica tradicional de Schleimacher, que eu acabei de falar agora, quando falei entender a intenção do autor, essa é uma hermenêutica alemã, de Schleimacher, que é seguido pela ortodoxia, que está relacionada muito ao contexto da hermenêutica histórico-gramatical. O Schleimacher dizia que, se você compreender o que está na mente do autor, você é capaz de saber o que o texto diz melhor do que o autor quis dizer, ou melhor do que o autor entendia. É uma forma de hermenêutica, de certa forma, psicologizante. E essa hermenêutica, ela é fundamentada no que o texto diz, relacionado à intenção do autor. Então, a palavra exegese, tradicionalmente, está ligada especificamente a esse sentido de entender o que o autor diz. Todavia, mais recentemente, dentro do contexto, depois do estruturalismo da década de 60 para cá, do neoestruturalismo, perdeu-se o autor e deu-se mais valor ao texto. Nesse sentido, que se deu mais valor ao texto, abandonou-se o autor. Na pós-modernidade, não é nem mais o texto que tem um sentido fundamental, mas é o seu leitor. Então, atualmente, dentro dos círculos, principalmente riquerianos, por exemplo, a palavra exegese é uma palavra positiva. Dentro da hermenêutica tradicional, a exegese tem um sentido negativo, porque é o leitor que força o texto a dizer alguma coisa que não se acha no próprio texto. Ele força as palavras, ele desconstrói o sentido da palavra. Mas, dentro do círculo hermenêutico, a palavra exegese é positiva. Por exemplo, se alguém pegar um livro do grande hermenêuta argentino, Severino Joaquim Croato, ele defende a exegese, porque ele defende a posição de que o leitor pode determinar o sentido do texto. Mas, vamos ver o seguinte. Uma certa ocasião, eu ouvi um pastor ensinando sobre Efésios 6,12, que ele disse o seguinte, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E ele perguntou ao público, o que é região celestial? E aí, ele deu um sorriso, como algo enigmático fosse ser revelado, e disse, o que é que você tem de mais celestial? É o seu coração. Regiões celestiais é o coração do crente. Perceba só, dentro da exegese, aquela que privilegia o leitor como lugar de sentido de interpretação, a exegese estaria correta, e essa interpretação estaria correta, porque é o sentido que teve para o leitor. Mas, na exegese tradicional, está completamente equivocada. Porque, em primeiro lugar, Efésios 6,12, qual é o trabalho da exegese nesse caso? Efésios 6,12, regiões celestiais. É apenas a palavra grega, uranos, que significa céu. Quando você olha para a epístola de Paulo aos Efésios, pelo menos, a expressão uranos, traduzida com regiões celestiais, aparece em 1,3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais é o local onde o crente é abençoado com Cristo. Efésios 2,6, diz claramente que Jesus Cristo ressuscitou e assentou-se à destra de Deus nas regiões celestiais. Então, é o local onde Cristo está assentado à direita de Deus. Em 3,10, diz que a igreja é multiforme e sabedoria de Deus, apresentada os principais potestades do Nais, regiões celestiais. Então, na verdade, não pode, dentro do sentido que o pregador quis dar, de que região celestial é o coração, esse sentido, por mais que a exegese moderna considerasse correto, mas não foi esse, naturalmente, o sentido do texto, tanto em Efésios 6,12, como também o sentido do texto, como apresenta na epístola aos Efésios. Então, regiões celestiais, trata-se, portanto, de locais da existência espiritual. Claro que tem um contexto da cidade de Éfeso, o contexto das religiões de mistério, dentro lá do livro de Colossenses, que nos falam que a concepção do pessoal de Éfeso e de Colosso, por exemplo, era que o mundo era habitado por uma variedade de espíritos, e existia, portanto, o quê? Dimensões de existência espiritual. O foco desse texto, portanto, é que o crente está numa região na qual o próprio Deus habita. Os anjos bons vêm logo numa segunda dimensão, e os principados e potestades da maldade estão numa região muito mais afastada. Paulo queria dizer isso por meio da revelação, que esse que está aqui, esses principados e potestades, não tem como afetar o crente aqui no núcleo onde o próprio Deus está, querendo afirmar necessariamente com aquele texto que ele diz lá em Efésios, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, do filho, do filho do seu amor. Essa palavra transportar que aparece, ele, Paulo, está querendo dizer o seguinte, que nós fomos arrebatados, tomados de força, da nossa condição de influenciado por essas potestades e principados. Então, esses principados e potestados tinham poder sobre a pessoa, e agora, portanto, nós fomos transportados para o reino do seu amor. Nós estamos num lugar oculto com o próprio Deus, que os principados e potestades não têm mais condição de nos atacar. Então, num primeiro momento, essa ideia das regiões celestiais é uma ideia paulina que representa não apenas a nossa segurança salvífica, como também a nossa proteção. Crente não tem que ter medo absolutamente de principados e potestades, porque ele não está sob o domínio deles. Eles dominam sobre esses principados e potestades da maldade, eles dominam sobre uma região que é inferior àquela região onde o crente está, que é a direita de Deus. O senhor falou aí, deu alguns exemplos durante toda essa nossa entrevista, primeiro bloco, segundo bloco, enfim, e agora também vamos distinguir aí um exemplo de hermenêutica aplicada a um texto bíblico, que o senhor já citou, de repente o senhor pode dizer, não, acabei de citar um que é exatamente aplicado, hermenêutica aplicada, e também um texto da exegese aplicada, de forma prática, para que nossos internautas consigam distinguir, que o senhor citou vários, vários, mas vamos dar uma separada para ficar bem massificado, exemplo. Pega um exemplo de um texto bem conhecido, que aparece em Provérbios capítulo 22, versículo 27, ou perdão, 28, que diz, não remova os marcos antigos que por tradição colocaram seus pais. Hermenêutica. Identificar a palavra chave, a palavra marco. Não remova o quê? O marco. Quem colocou o marco? Vossos pais. Então, na verdade, a palavra marco, ele é o núcleo do próprio texto, porque todos os restantes são palavras satélite que convergem para dar o sentido de marco. Então, isso é hermenêutico. Identifiquei a palavra chave, e no primeiro momento é hermenêutico. Vou ao dicionário para saber o sentido da palavra marco. E aí eu vou entender que essa palavra é marco em outra tradução, vai aparecer também como limite. O dicionário vai me dar como opção que marco era uma estaca ou, então, uma pedra onde estavam inscritos a delimitação ou a extensão daquele terreno. Tudo isso aqui ainda está dentro do campo da hermenêutica. Vou pegar esse texto, vou ler em três traduções diferentes, se eu não tenho condições de ler em hebraico, eu leio em três traduções diferentes. Consigo numa tradução literal modificada, e eu diria assim, por exemplo, uma tradução literal modificada como a Bíblia King James Fiel, de 1611. Pego ao meio da revista e corrigida, e pego também uma NVI. Essas três traduções, elas têm metodologias diferentes. consequentemente, elas vão me dar possibilidade diferente na tradução daquela palavra e na interpretação desse texto. A NVI, ela vai acrescentar uma frase dentro desse texto, porque a proposta da tradução da NVI está ligada diretamente, em alguns momentos, não traduzir o texto literal, mas, em alguns momentos, traduzir a mensagem. Então, a NVI acrescenta mais uma expressão ali. Quando você olha sobre esse lado, nós estamos fazendo um trabalho de hermenêutica. Eu li o texto, identifiquei a palavra-chave, fui ao dicionário saber o significado de Marco, conferi em três versões diferentes. Agora, eu pego uma concordância bíblica para verificar outros usos da palavra Marco. Marco. Numa concordância bíblica, a palavra Marco vai aparecer, no primeiro lugar, com o sentido de fronteira, no caso de limite, entre uma terra e outra. Mas o sentido de Provérbio 22 não é de fronteira, é de Marco como sinal, de alguma coisa que está marcando em um determinado momento. Então, vou descartando as palavras que não têm a ver com o sentido que está ali. Isso se chama, portanto, de concordância verbal e concordância real. Concordância verbal é aquela que rola apenas palavras. E a concordância real é aquela que rola ideias. Aquelas notas de referências das nossas Bíblias, elas geralmente são concordâncias reais. Se o internauta pegar, em Provérbio 22, 27, na concordância real que aparece lá na sua Bíblia, eles vão remontar para Deuteronômio 19. Deuteronômio 19, vai aparecer a seguinte expressão, não remova os marcos antigos que, por tradição, colocaram os vossos pais. Aí, agora, eu tiro um texto que é um Provérbio de sabedoria e coloco dentro do macro contexto, que é o quê? O livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, eu tenho, portanto, o contexto em que aquela palavra ou que aquela ordem foi dada. o povo está para atravessar o Jordão, Moisés recapitula a lei e, ao recapitular a lei, ele ordena que, quando fosse dividir a terra, quando o povo adentrasse, cada um, portanto, deveria respeitar os limites do terreno que fora dado a cada um deles que está lá no livro de números. Então, isso tudo é o quê? Hermenêutico. Até agora, Hermenêutico. Tudo isso é Hermenêutico, porque eu estou usando todas as ferramentas necessárias para poder compreender a palavra-chave. Estou usando os recursos de dicionário, de comentário, de versão da Bíblia, tirando o texto que está sem contexto em Provérbio, que é o versículo 27 e o 29 não diz nada a respeito do versículo que eu estou lendo, não tem relação. Então, tudo isso são ferramentas e instrumentos que eu aprendo dentro da Hermenêutica. Mas, até agora, eu não apliquei o texto. Eu estou apenas fazendo um inventário do qual é a palavra-chave, do significado da palavra-chave. Para isso, eu usei dicionário, para isso, eu usei comentário bíblico. Tudo isso é hermenêutica. A exegese seria a exposição para a comunidade da fé. E, na exegese, eu não preciso dizer esse caminho que eu fiz anteriormente dos recursos que usei. Eu apenas o quê? Comunico, exponho, narro, comento o texto. Esse comentário necessário e tecnicamente é a exegese. Então, a exegese não são os instrumentos da interpretação. A exegese, literalmente, é a própria exposição e narrativa do próprio texto. A explicação do texto é a exegese. A hermenêutica é as ferramentas que eu uso para entender o texto. Então, no primeiro momento, vem a compreensão. a hermenêutica atua onde? Para compreender mais. Se você compreender mais, vai dizer porrequer, você vai explicar melhor. A explicação está ligada diretamente com a narração. A compreensão está ligada com os elementos cognitivos das ferramentas que você utiliza para compreender. mas a explicação ela é narrativa. Então, a exegese é essa narração propriamente. E a aplicação? Aí que vem o sentido. Como é que se aplica, então, não remova os marcos antigos que, por tradição, colocaram seus pais. A exegese vai dar conta da aplicação. O texto, portanto, está falando de justiça social. remover o marco é roubar a propriedade do outro. Sabe essas brigas que existem em determinados locais porque a pessoa constrói o terreno, o muro, um metro para dentro do terreno do outro? Esse texto está querendo dizer isso. Como se ele dissesse, olha, não roube espaço do terreno do seu vizinho. Respeite os limites do seu terreno e os limites do terreno do seu vizinho. Como ele diz isso? Não remova os marcos antigos. Bem, pastor Esdras, o tempo é curto. Isso. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, o quê? Uma vida inteira de estudo sobre hermenêutica e exegese. Acredito que uma entrevista como essa é apenas uma amostra mínima. Uma amostra mínima. Mas aí o leitor, ele tem, por exemplo, o dicionário Wycliffe. Dá para ajudar bastante? E vai ajudar porque o dicionário bíblico o auxilia para compreender o sentido, por exemplo, da palavra marco. Ele tem aquele dicionário de hebraico e grego do Vine, que também o auxilia para ter o sentido literal daquela palavra. Ele tem a enciclopédia do Orlando Boyer, que embora tão sintética e resumida, ela tem uma eficiência muito grande. Então ele tem a enciclopédia. Ele tem versões da Bíblia diferentes, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada. Então, ele tem comentários bíblicos, como aquele comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, tem o Bicon, por exemplo, editado pela CPAD. Então, o que precisa, na verdade, o professor da escola dominical, o pregador, o pastor, ele precisa se munir das ferramentas para poder fazer o trabalho da exegese da hermenêutica. Bem, mas também tem o hermenêutica fácil e descomplicada. Que ajuda, né? Sem dúvida. O hermenêutica fácil e descomplicada ajuda. É, porque na verdade a gente conversou aqui um pouco e aí deve ter ficado alguma dúvida e se alguém ficou com dúvida, procura a hermenêutica fácil e descomplicada que tem algumas outras respostas a algumas perguntas que não fizemos, mas com certeza tem algumas respostas lá. É, eu fico muito feliz pela lembrança do hermenêutica fácil e descomplicada, qual eu tenho um carinho muito grande porque ele surgiu dentro do contexto da nossa denominação, a Assembleia de Deus. O hermenêutica fácil e descomplicada foi uma obra que nós elaboramos para preparar os nossos obreiros. Então nós temos uma linguagem prática que está dirigida à comunidade pentecostal, principalmente a minha comunidade que é a Assembleia de Deus. Muito obrigado, pastor Esdras. Deus abençoe. Uma grande satisfação. Muito obrigado, internauta. Você viu que rendeu a entrevista de hoje, o pastor Esdras trouxe informações importantíssimas a respeito de hermenêutica e exegese e as dicas que o autor e pastor e professor da FAICAD deixou para nós neste programa são essenciais para o teu crescimento espiritual, intelectual e teológico. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos. Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.